Vem e vem! 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 Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Fute Esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Neymar deixou o PSG super feliz, mano. Tenho certeza que você também vai ficar. Quer saber o que ele fez? Vamos pro vídeo. Então, pra quem não se lembra, né, em novembro do ano passado, o Neymar sofreu uma lesão no tornozelo contra o Saint-Etienne, né, e isso afastou dos gramados aí por mais de dois meses, atrapalhou demais, mano, a temporada do Neymar, né, e logo quando ele votou de lesão nos primeiros jogos, foi muito criticado, vaiado pela torcida do clube, né, pela sua forma física e também, mano, pelo mau futebol, né, apresentado em campo, é claro, o cara tava votando de um tempo, de lesão, mas com os passados jogos, ele foi melhorando, foi recuperando o seu bom futebol, né, e voltou a jogar em alto nível, a ser decisivo aí para o PSG, marcando gols e dando assistência, mano, e agora, no final da temporada, né, ele voltou aí a tá no topo, né, dos melhores jogadores do mundo, marcando gols, dando muitas assistências, né, Então o Neymar recuperou, sim, o seu bom futebol e voltou a jogar em alto nível, isso é claro, deixou o Paris Saint-Germain super feliz, mano, porque muitos já estavam desacreditando do Neymar, né, desacreditando do seu talento, que já era a hora dele se aposentar, de ir para outro clube, Mas o cara deu a volta por cima, né, e calou a boca dos críticos, ele foi muito atacado pela imprensa francesa, foi vaiado pela sua própria torcida, né, e agora voltou a jogar demais, mano, então o Neymar tem calado os críticos toda partida, Porque o cara tá jogando demais agora nesse final de temporada, esse foi o vídeo, família, valeu, falou!